Fala pessoal, beleza? Elias Games na área, pessoal vamos dar continuidade aqui na nossa campanha do nosso amigo Playton, o deus da guerra Belezinha? Acho que esse aqui é o vídeo, vai ser o décimo terceiro Acho que o próximo já vai ser o final já Beleza? E é isso aí pessoal, dedo no like, me ajuda aí, compartilha pra todo mundo, beleza? Se inscreve no canal aí, só estamos começando, mas fé em Deus, vamos crescer bastante aí Valeu, fui a companhia jogatina! Agora é só descobrir que porta essa chave abre Deve estar em algum lugar no tempo Acho melhor a gente não perturbar Jormungandr sem motivo earth E aí 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 Ah, é mesmo, com essa chave a gente pode abrir aquela porta grande quando quiser, vamos explorar. Não é tão simples assim, mas eu esperava que o amor o acalmasse, dando uma chance à paz. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado, parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou, e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya, e ela ensinou um pouco de magia a Vania, outra decisão da qual se arrependeu muito. Ou eu te conto essa história depois. A runa de Tir é agora. Entramos! Mas, que lugar é esse? Você sabe tanto quanto eu, rapazinho. Calma! A árvore! Estamos embaixo da sala de viagem entre reinos. Mas, por que o chão está no teto? Aquelas portas parecem refletidas de cima. Há alguma coisa lá em cima. Lá em cima. Tir usou a mesma magia pra proteger a runa negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Otunheim. Interessante. Mas será que alcançamos? Não daqui. Ah, o que tem ali atrás? Não daqui. O que é isso? 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 A corrente! Chegamos! Hora de fazer seu lance, cara! Até os deuses ficarem bons. Pode demorar um tempo. Não. Só estão esperando a gente. Outra parte da cifra linguística. Legal. Outra parte da cifra linguística. Outra parte da cifra linguística. Outra parte da cifra linguística. Pronto. Preparo-se. Pronto. Vamos. A outra corrente aguarda. Ah, é o outro tipo. Variedade é tão importante. Mas que maravilha! Pronto. Pronto. Man... 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 Tenta... Man que... Efterio! O que é isso? 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 Atreus, siga-me. Desculpa, me distraí. Rapazes, eu sei que prometi. Mas caso isso não dê certo, lembre-me. Tir tinha bons motivos para criar os obstáculos. Ele deixou Yotohai longe do alcance de Odin, mas o mundo não está em paz. Não, mas há esperança. Estamos trabalhando juntos agora. Em unidade, é isso que a runa na porta daqui queria dizer. É o caminho de Tir. Use as pernas, cara. Ele sabe. Ele só está tentando ajudar. Espetacular. No dia que a força bruta for a resposta... Viu só, Mimir? Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai. Você e a Freya. Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tir. É por isso que vamos chegar a Yotohai. Cara, você viu isso? Não vai se encontrar livre. O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Artreus. É bom ouvir isso. Acho que o templo foi feito para ser virado. Olha, a árvore está de ponta cabeça. Ah, gente, que tal? Eu nem sei, mas... Garoto, a faca. Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Belas tetas de Aldumbla. É a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Se Tir a possuiu... Explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. No painel e na biblioteca de um dia. Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava Tir andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho. Mas Tir sempre seguiu o caminho dele. Será que me entende? O reino entre os reinos. Quer dizer que o santuário de Tir mostrava ele saindo do galho, da árvore e do mundo. E você acha que a gente precisa fazer isso para encontrar o caminho secreto de Ortonheim? Você acha isso mesmo, né? Já acharam aquele alquimista que eu falei? Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza. Não foi ideia sua? Acharam nosso próprio caminho? Droga. Foi daqui que Tir se jogou. E a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim, capazes. Foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais. Olha. A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo. Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tir era esperto! E Ortonheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Ortonheim para chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada. Mas cuidado, os desafios de Tir não são tão simples como parecem. Deu pra notar. Bom, não tem muita coisa. O pedestal. Ah, não! Pegou a pedra! A torre está absorvendo a energia da pedra. Está acontecendo algo. Está se mexendo? Está sim! Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de Tir está se realizando. O que vai acontecer? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Esse cheiro, nem... Opa! Isso aqui é o melhor! Atrás de você, cara! Vá! Atrás de você, cara! Atrás de você! Ah, que bom que acabou. Onde estamos agora? Ah, parece que é o Frank. Sou da Zotou! Cuidado, patinete! Criosta, trocando! Ataca pelo lado esquerdo! Criosta, trocando! Criosta, trocando! Criosta, trocando! Onde vai levar a gente depois? Eu não sei. Ah, não! É o de novo? Nossa, estão vindo! Continue atento! Vou derrubar! Cuidado! 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 Vou derrubar! Vou derrubar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.